Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, sem nada amar Oi Brasil, eu vou conversar hoje com o Sérgio Neymar Cabrante Ele é um humorista com representador, ícone culto do décado de 80 e 90 Descoberto por Silvio Santos, de quem eu estou falando? Sérgio Malandro! Coé, Gluglu! Obrigada, Sérgio! Obrigado a você, essa consideração aqui pra gente Sua apresentação dessa maravilhosa, falou um monte de coisas assim Não sei dar uma Marília Gabriela Zaga Não, mas tá bacana, tá bacana, jogou um rádio, de repente, um charme Joga o cabelo meio doido, cara Sérgio Malandro! Diz aí, Gluglu! Aqui tem que ser repetitiva, fiz umas perguntas que o pessoal já fez algumas O que você quer saber do Sérgio Malandro? Fala! O que você acha desse... você é o cara, você é o veterano do stand-up, certo? Não, não sou o veterano, até comecei, o stand-up nasceu em Los Angeles e uma amiga minha falou assim, Sérgio, você tem que fazer stand-up, eu achava que era stand-up, eu não sabia nem o que era stand-up Sério, stand-up de ouro, tipo assim? É, pá, é, vai fazer stand-up, porque em Los Angeles é um sucesso, blá, 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 há oito anos atrás E eu fico com uma amiga minha ver um stand-up dos amigos, naquela época era o Rafinha Aqui? Aqui no Brasil, Rafinha Danilo Gentili, tava fazendo, iniciando, o Marcelo Adinei, no Renaissance, aí eu ia nos lugares e eles pediam pra que eu subisse no palco, pra falar qualquer coisa, aí eu começava a subir, aí eu ficava 5 minutos falando, daqui a pouquinho 10, daqui a pouquinho 15, blá, 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 aí eu resolvi fazer o meu stand-up solo e vim aqui pro Rio, aí fiquei um ano encartado aqui no Grandes Atores, depois fiz o Vivo Rio, Mais de 2 milhões de pessoas, um milhão de pessoas já assistiram o espetáculo, mas tem outro, dois atores, é do teatro, o show do Serginho Malalha, agora nós estamos saindo aí, por aí, agora estou fazendo um show com outras piadas também, com outras coisas engraçadas, com outras histórias, blá, 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 e estamos me levando pro mundo, agora vamos pra Miami Cara, sempre lotado o teatro, sempre lotado, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus A gente vê tanto stand-up, mas esse pareceu uma coisa mais madura, assim, uma coisa segura ali, né? Eu sei que eu vou fazer Rio, eu sei que eu vou, é isso aqui, eu já faço, você errou um pouco com os cálculos, né? Há 8 anos eu estou fazendo Você falou que tem 35 anos de carreira, começou em 81? 35, eu comecei em 81 Eu comecei a minha vida em 81, tenho 36, humanas, né? Ah, 86, 36, é, porque nós estamos em 2017? É Não é isso mesmo, 35% Mais ou menos é, 2017, né, gente, até agora Comecei no final de 81, é isso mesmo, 35, 36 anos de carreira, pera, mole? Gente, esse cara aqui, eles brincam que é ídolo trash, ícone da cultura cult agora, Ganhou o status de cult, mas esse cara já ganhou milhões de prêmios, milhões de troféus, imprensas Ele foi homenageado em 2000 e... quanto que foi? Deixa eu ver aqui Qual homenageado? Na Academia Brasileira de Letras? Pela Academia... Ah, ah! Pela Academia de Letras, não, foi a Academia Brasileira de Letras, né, foi a Academia Brasileira No Festival de Cinema do Rio Ah, também foi homenageado pela ópera do Malandro com o André Moraes Aham O Wagner Moraes Do André Moraes É, o André Moraes Feito no país, ninguém mais e ninguém menos que Wagner Mora Wagner Moraes, Lázaro Ramos Lázaro Ramos É, Thaís Araújo Lúcio Mauro Filho Gente, muita gente Foi muito bacana, muito bacana O Caetano Veloso fez a música ali na hora O Caetano Veloso fez a música também O André Moraes fez uma homenagem pra mim, fiquei amarradão O André Moraes é um cara talentosíssimo, né, um grande diretor de cinema Num grande evento, grandes pessoas abraçaram a causa Como você se sentiu? Sério mesmo Me senti muito honrado, muito feliz, né, cara E uma homenagem como essa com vários atores de peso, né Todo mundo quer Uma grande homenagem, nunca mais esqueci Eu tenho eles no meu coração E toda homenagem é muito bem-vinda, né, cara Seja ela qual for Qualquer homenagem que você receba de qualquer pessoa Sempre ela é muito bem-vinda E essa homenagem realmente foi uma coisa Que veio de uma hora certa, assim Porque eu fiquei, né, eu não entendi nada Aquilo ali, tanta gente de peso Você não tinha noção de quem você era em mim No Brasil, no caso A gente tá há tantos anos nessa história, né E a gente... Eu acho que eu sou uma pessoa igual a todo mundo Eu acho que as pessoas... Não é porque as pessoas parecem num quadradinho Que elas têm que se sentir melhor do que as pessoas Não, mas às vezes a gente leva umas bordoadas por aí E esquece o valor que tem, né Esquece no mercado Você não pode esquecer a sua autoestima, né E a sua essência, entendeu Porque o mais que você tem é alto e baixo Você tem sempre que se manter a tua essência E saber acreditar em você Todas as vezes que eu tive na minha vida Altos e baixos, baixos e altos e tal Eu sempre falava, eu tenho a minha essência Eu sempre vou subir, eu sempre vou subir Eu sempre vou subir Às vezes eu caía Eu falava, mas eu vou subir, eu vou subir Porque você tem que ter a sua determinação E acreditar em você Então não tem essa história de... Você não pode ser uma... Você tem que ser uma verdade Não pode ser uma mentira Entendeu Você não pode ser uma mentira Então a gente está tranquilo Eu que fico agoniado Por que você está agoniado? Não, porque vê, né Assim... Deixa ele, deixa ele Sérgio, quando é que você fala sério? Eu falo sério Quando tem que falar sério Quando tem que falar sério Quando tem que falar sério, nada Eu não gosto muito de falar sério Eu acho que a vida é uma parte de diversões Mas não tem um momento ali que você fala Ai meu Deus Quando chega uma conta Quando chega uma... Não O processo... Chega muito processo? Não, não Não mais Não, processo nada Não? Isso tudo é brincadeira É brincadeira? As pegadinhas deram alguns processos para a televisão na época, né Mas eu nunca respondi processo por causa das pegadinhas Quem respondia era na televisão Entendi Mas aí é... Eu falo sério quando alguém fica triste, né Quando alguém morre Quando alguém realmente acontece alguma coisa triste Quando o assunto é sério A gente tem que falar sério Mas não vai no velório? Não, é O velório, quando eu vou no velório As pessoas ficam fazendo assim Então é... Ah, é perigoso É complicado, né Acaba meio pago Agora eu vou falar sério com você Fala sério Tinha nove anos de idade, Sérgio Sim Minha ídola chamava Xuxa Xuxa, pode De Brasil inteiro Escolheu bem, cara Aí a gente vai no cinema assistir um filme da vida Que é a lua de cristal Aí você viu Na hora que aparece o príncipe encantado Sim Olha o que faz com a vida da pessoa Com a infância de uma criança Sim Quem é o príncipe encantado de Xuxa? Quem? Quem? A lua mais linda do Brasil de olho azul Quem? Sérgio Malan Se você sonha com o seu príncipe encantado Cuidado Pode ser o Sérgio Malan Isso faz com que Isso bagunça Olha o meu marido Hein? Esse é teu marido? Esse é o meu referencial Esse é o meu referencial de beleza Esse é o teu príncipe Esse é o teu príncipe Depois me vem Didi Cigano Igor O que Sabe? Como é que é? Didi também Fez muito galã O príncipe fui eu, cara Ó O príncipe fui eu Não tem negócio de Didi Não tem esse negócio O príncipe Príncipe É você É Rima lá Aquele cavalo branco Tudo pode ser Se quiser será Sonho sempre vem Pra quem sou Até hoje assim Eu juro que eu Nunca caiu na realidade Não Eu acho que foi um momento alucinante Mas nesse filme Foi um filme muito louco Né cara Né Né Esse filme até hoje Eu brinco no meu show Você vê que eu falo do filme do show E as pessoas se emocionam Eu falo Eu sou o príncipe da Xuxa E o cavalo branco É a história da vida da gente Lua de Cristal E o filme Naquela época Se chamava Xuxa e Sérgio Malandro Na Lua de Cristal Nossos dois Era Xuxa e Sérgio Malandro Na Lua de Cristal Foi o nome mais comprido Do senhor brasileiro Porque eu fazia problema Pra criança Eu agradava outros meninos E a Xuxa agradava as meninas Então nós nos juntamos Foi quando eu fui pra Rede Globo E aí nós fizemos esse filme Em 1990 Foi um estouro de bilheteria Foi regra de bilheteria E até hoje É o marco Era muito bacana É o marco da minha vida Na entrada da Xuxa Você sempre tinha que criar alguma coisa ali Pra beneficência Nunca era dinheiro Era muito legal A Xuxa é uma pessoa De Cristal Se alguma criança resiste em você Não perca A Xuxa e Sérgio Malandro Ela nunca mentiu na vida Ela nunca mentiu na vida Ela não mente Ela fala na tua cara O que tiver que ser É uma pessoa que tem uma Paz tudo isso que ela faz É pessoas que mentem Nessa instituição Há tantos anos Eu nunca vi ela mentir na vida Ela é uma pessoa Realmente é muito verdadeira É uma coisa muito maneira Que legal E você já fez drama Já fez Drama só quando eu quero alguma coisa Eu olho pra minha gata Falar Mas lá no Gentili Como é que rolou aquilo no Gentili Eu tava agressando Eu fiz uma pegadinha nele O Gentili pega todo mundo Eu falei Vou pegar ele Aí eu paro Falei Pô Danilo Tô aí Gente assistam isso É muito engraçado É muito bacana O que não quero mais saber De orgulho Não conheço uma namorada Filósofo Direi empresário Não é? Ele quer o Gentili Danilo é muito divertido Foi muito bacana o programa E foi o tempão Você fazendo aquilo E não parava Não saia do personagem Mas eu sou Eu também sou ator Pô Claro A gente não sabia Mas é Eu também sou Fazer uma dramaturgia De balan Dramático Então vamos lá Quais são as suas raízes Influências artísticas? Como é ser raízes? Mas você começou lá por quê? Você aprendeu com quem Você viu o quê E falou Eu quero fazer isso Não Eu nunca tentei imitar ninguém De repente eu surgia Tipo um Chico Anísio Um Oscarito Não, não Eu sempre tive Eu sempre adorei Os Três Patetas Adorava O Corre Magro Adorava o Trinity Pô Adorava os caras Adorava ver os filmes deles Eu adorava Os Três Patetas Eu era fã em geral Mas eu nunca falei Você é um Pateta Adorava os Trapalhões Acabei fazendo um filme Com o Renato Alegão Mas eu nunca quis imitar Ninguém na minha vida Eu admirava as pessoas Gostava, né? Mas nunca... Ele não imita ninguém É um Pinel ali Que ficou frouxo Desde a infância É, desde a infância Sua mãe já te chamava Eu fui expulso de quatro colégios Dei muito trabalho Pra minha mãe É uma história Recorrente de humorista Pra Taverneck Eu vou fazer agora um filme Que vai ter um pedaço Da minha vida Vai ser bem legal O longa-metragem Eu fui expulso de quatro colégios Dei muito trabalho Pra minha mãe Sério? Muito trabalho É A Taverneck Tem uma história assim também Ah, é? Quais são as suas vaidades? Vaidade, eu sou uma pessoa que... Mais do normal, né? Eu gosto de mim mesmo Eu me amo Eu gosto Fica se olhando ali Faz uma estética Eu olho muito no espelho Não, não vou estética Nunca fiz nada na minha cara Até tô precisando Dar uma, sei lá Tirar uma aqui Uma papinha Tá acabando, Sérgio É, sei lá Fazer aqui, ó Tá Fazer aqui Fazer um negócio Fazer aqui no olho Sei lá Mas nunca fiz nada Sacou? Nunca fiz nada Tá pegando ainda? Tá legal Tá pegando pra menina Pegamos geral, claro Pô, minha gata tem... Você manda nude? Minha gata tem 34 anos É, e o pessoal pegando pé, né? Manda nude pra ela Manda nude pra mim Quando eu mando meu nude Ela se assusta Aquela história é verdadeira? É, qual, qual delas? Aquela ali Do nude seu que vazou Sem querer Aquela história é mentira Você vê que, pô Ali os colares comigo Vem porque eu sou humorista Entendi Porque se eu fosse mostrar A verdadeira aí Meu irmão Não cabia na tela Ha! Yeah, yeah Meninas! O bagulho é verdadeiro Quem já viu aí? Escreve embaixo Pode escrever, meu irmão O que que te conquista Então numa mulher? Me conquista... A Mary Malandro A Mary Malandro Foi minha ex-mulher Mãe do Serginho Quando fosse minha irmã É, quando fosse minha irmã Não, não é minha irmã A Mary é minha irmã Tem muito carinho Tem muito respeito por ela Agora Eu gosto de uma boa mulher Eu não tenho assim uma coisa Ah, meu estilo de mulher É uma gostosa Não, eu gosto A mulher tem que ter um estilo Sacou? Eu gosto de mulher estilosa Não importa se ela é magrela Se ela é gostosona Popozura Bundão Pernão Quem quiser conquistar Escopinha Tem que ter estilo Tem que ter um estilo Olha pra mulher Se o olho brilhar Pá e babá A boca gostosa E o glu glu Ele tá se folgando muito aqui, gente E o iaié E o glu glu E teatro ou TV? Sinceridade Teatro ou TV? TV paga conta E teatro ou TV? Eu adoro televisão Eu adoro televisão E adoro teatro Adoro o que eu tô fazendo Eu nunca tinha Eu já fiz teatro quando era moleque Eu fiz curso de teatro no tablado Você fez o tablado? Mas eu nunca tinha feito teatro Há oito anos É, eu fiz o tablado Eu fiz pouco tempo Aí depois eu entrei na televisão Mas o tablado foi uma grande escola Só que eu, assim O teatro Eu tô há oito anos fazendo stand-up comedy No teatro Eu nunca tinha feito teatro Eu sempre fiz show Tive circo Eu fazia show pra criança Depois eu comecei a fazer show pra universitário Aí eu comecei a fazer show Cantando minhas músicas dos anos 80 Farol Fafá Você teve capa passagem Vendeu um milhão de cópias Vendi um milhão de discos O pessoal é doidão, né? O pessoal era surdo Maluco Então teatro Quando eu entrei no teatro Há oito anos atrás Comecei a fazer meu stand-up Eu faço teatro Às vezes um teatro De dois mil e quinhentos lugares Fiz o positivo Fiz o Vivo Rio aqui no Rio Lotado Lotado, gente É lotado Fiz o OE Casa Grande O teatro maravilhoso aqui no Rio E outros teatros Teatro Bradesco Lá do Bourbon Então é Teatro Bradesco Quando eu consegui fazer isso Eu faço isso Realmente é uma gratidão muito grande É uma maturidade no palco É uma coisa que está ali Já tem aquela malemolência É um dar uma chinelada nos meninos aí E tem a interatividade que eu faço muito É bem bacana E três anos eu amo três anos Eu quando vejo uma câmera Você está em uma multishow Eu vejo uma câmera acender Eu já fico pá Parece que baixo um bagulho em mim Estou no multishow Fazendo o primeiro multishow de humor Fiz várias coisas no multishow Fiz duas temporadas Do Vida de Balando Fiz três temporadas Do Papo de Balando Fiz agora as pegadinhas no Balando Estamos lá no primeiro multishow de humor E estou com um projeto agora Que é uma série, né? Já fiz um teaser E vamos lançar um teaser Vamos lançar uma série Eu, o Delia Santana A Robson Nunes O Fábio Lins É bem bacana É uma série toda assim Do Netflix? É Não, a televisão nós não podemos ainda falar Porque Na televisão Vai ser numa televisão Agora o pessoal está negociando Está mostrando Então nem eu ainda sei Ainda vai ser Sei que tem pessoas interessadas E é bem bacana a série Então estou indo nessa pegada da série aí Série está na moda? Está na moda a série? Está na moda a série A gente entra na moda A gente entra na moda Duas últimas perguntas Silvio Santos Silvio Santos é um gênio Silvio Santos é Eu tive o prazer De fazer É como se fosse uma faculdade Eu trabalhei com o Silvio Santos Ele que te descobriu mesmo? É, ele descobriu Eu fui no programa dele Ele descobriu Ele e o Wilton Franco Fiz o Povo da TV com o Wilton Franco Aprendi muito com o nosso mestre Que Deus o tenha O nosso Wilton Franco E eu tive uma escola muito grande Muito boa Que foi do Wilton Franco Foi do Silvio Santos Então o Silvio Santos Para mim é um gênio Na televisão Era uma galera esquisita Realmente era uma galera estranha Pedro de Lara Dércio Pitinini É um cara mal humorado Não, mas era tudo artista Ali era um time maravilhoso Dércio Pitinini Pedro de Lara A gente assistia aquilo Não entendia nada a rir O Wagner Morte O Wagner Morte É a Flor Mas era um time Era uma família E o programa dava 35 pontos de audiência Era uma coisa doida Show de calores A Mala Maravilha E o Nelson Rubens Tinha uma turma muito boa Eu tenho saudade daquela turma Sonia Lima Wagner Morte você falou Sonia Lima Mó barato Sonia Lima Wagner Morte Luiz Ricardo Que era o Bozo Luiz Ricardo Que era o Bozo É o Bozo Hoje a gente trabalha na telecera Era aquele apresentador Sim, o Luiz Ricardo A gente conhece a voz do Luiz Ricardo Pedro de Lara A vida inteira lá ainda não envelhece Aracide Almeida Você não conheceu Aracide Almeida Eu conheço de vista O Pedro de Lara era um gênio O Pedro de Lara era um gênio O gênio do humor Ele era legal Eu amava o Pedro de Lara Um humor genial Muito legal E uma saudade para encerrar? Saudade Eu tenho saudade Das pessoas que já se foram Dos amigos Alguns amigos Do meu irmão Do meu pai Às vezes bate uma saudade Das pessoas que foram embora Desse mundo Então Geralmente bate uma saudade Saudades boas Porque quando as pessoas Passam por aqui E deixam coisas boas Então você sente uma saudade boa Mas sempre uma saudade Mas eu sou um cara Que eu vivo muito hoje Eu sou um cara que eu vivo hoje Eu acho que hoje O momento que eu estou passando Na minha vida Na minha carreira É melhor ao momento Que eu já passei Olha que eu já fiz várias coisas Esse é o segredo da felicidade também Não é? Eu acho que é Você gostou agora Você gostou agora Porque outro dia eu aprendi Eu aprendi que existem Dois dias Que a única coisa Que você não pode fazer No ano São dois dias Eu perguntei Que dia? Até me responderam O ontem e o amanhã O amanhã E eu achei essa sacada Super interessante Porque hoje é hoje Hoje eu já estou aqui É Amanhã eu não sei qual é a parada Nem o ontem já passou Então hoje é que é a parada Tem que aproveitar Que a meta aí Tu tá aqui Pra pé pé Então a vida Então a vida é feita assim Então eu sou um cara E você fala assim mesmo Dia a dia Toda hora É Eu gosto Quando você tá quieto É porque a pessoa entende Tudo é um jeito de falar Você fala Eu tô feliz Então é uma bebê A pessoa entende Que tudo significa o que? Felicidade Não significa o que? Alegria Agora olha Tá na dúvida Coisa triste Serginho Serginho Você é um patrimônio nosso Um dos maiores Da nossa infância No meio das mulheres Apareceu O maluco aqui Obrigado pelo carinho No meio das flores Uma índia Veio o Sérgio Malandro Obrigado pelo carinho Fica ligado da gente aí Eu tô fazendo um projeto Maravilhoso Que é o Angios da Rua Projeto Angios da Rua Que agora Cuida dos animaizinhos Entra nesse site aí www.projetos.angios.ru Olha que coisa linda Que eu tô apoiando Agora resolvi abraçar essa causa E quem quiser conhecer mais Serginho Malandro Que quiser me visitar Vai no meu Instagram Arroba Serginho Malandro Com dois L's E vamos lá nos conhecer Com uma longa mente Por aí pelo Brasil E estamos fazendo show Mas tudo que é lado Agora eu vou fazer Agora o pessoal de Miami Dia 1º de dezembro Eu tô aí Em Miami Dia 2º eu estou em Orlando Dia 8º eu estou em Nova York E dia 9º eu estou em Boston Direito Internacional Ah, ê O meu estandado de comédia Vamos portar E é isso aí Acabou o pessoal Tá aqui louco Pra fechar o teatro A gente tá aqui segurando Esse cara ficaria Aqui eu tenho certeza Pelo jeito que ele tá falando Um beijo A gente tá desesperado E acabou 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 a porta desesperada Beijo Um beijo